Em várias outras cidades, os movimentos populares saíram às ruas para o grito dos excluídos. Acompanhe nas imagens. Em Campinas, interior de São Paulo, movimentos sociais pastorais da Igreja Católica, agentes de saúde e trabalhadores ocuparam a Avenida Francisco Glicério num protesto contra o golpe do impeachment e os ataques a direitos sociais. Em Belo Horizonte, manifestantes ocuparam logo pela manhã um imóvel abandonado há mais de 25 anos na região da Pedreira Prado Lopes. Por todo o dia, a ocupação foi cercada pela tropa de choque da Polícia Militar de Minas Gerais. Durante a marcha do grito dos excluídos pelas ruas da capital mineira, muitos carregavam cartazes em apoio à ocupação Carolina Maria de Jesus, iniciada ontem no centro da cidade. Em Montes Claros, interior de Minas, também teve ato neste 7 de setembro. E em Passos, a população saiu às ruas em defesa dos direitos. Em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, movimentos sociais saíram às ruas pedindo respeito aos direitos conquistados pela população. No Ceará, cerca de 2 mil pessoas caminharam por bairros da capital Fortaleza contra os retrocessos e ataques promovidos pelo governo Temer. Em Belém, no Pará, ativistas, trabalhadores, estudantes e representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil saíram em marcha pelas ruas da Mangueirosa, denunciando as chacinas no campo, o monopólio das oligarquias da comunicação e a precarização do trabalho. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, profissionais de educação da rede municipal realizaram protesto em frente à sédia da prefeitura. A categoria denuncia a redução de salários e o não cumprimento da lei do piso municipal para o magistério.